Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 7 de Afencuras no Mundo, galera. Bom, o último episódio já sei se afencurou, tá? Quem não viu, sei lá, tá? Foi aqui que um episódio grande, cara. Que aqui eu quei sem o minimap marcado, cara. O povo vai mexer comigo. Bom, mas aí hoje eu vou colocar minerar, cara. Só que eu coloco o baú locado aqui, locado pra cacete. Que eu acho que aqui eu fiquei que fazer outro baú. Eu fiquei que marcar aqui um episódio pra fazer uma sala de baús, cara. Que eu posso até fazer uma em Lifestream, se vocês quiserem. E se for no caso, posso passar uma pra vocês, cara. Mas não sei o que eu tô com quem, cara, que possa levar. Ah! 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 começa aqui as sérdias eu vou colocar esse madeira primeiro que aqui é o bom sérdias aqui para fazer os ferros bom bora minerar eu não vou minerar aqui não tá vou minerar lá na caverna tá lá na outra ai eu não aquaricei o modpack nesses últimos dias mas eu vou ver se faço algumas aquarizações eu fiquei sem postar vídeo aqui no canal nesses dias porque eu fiquei focado lá no nosso outro canal no nosso canal de aviação se você não é inscrito lá se inscreve tá se não me engano aqui na série se não me engano no último episódio ou na live que se quisermos acho que foi no último episódio sim assim se assou cancion tá que isso foi até bacana tá se acessar uma cancel porque tá aí acessar explorou muito tá e depois agora que a nossa série de pacudão acabou eu to pensando qual soldo que for pra ser cá vocês não querem o feedback bom lá cá então eu não vou pra ser o defender soft record por enquanto tá vou lá vou lá até por esses peças que eu peguei na fornalha ai eu vou planeçar uma intro nova pra ser de saque no canal cá vou pegar um escarfonso anche dopo aqui e reparar só isso vou pegar aqui o que eu vou reparar mais Bom, acabou o canto aqui na caferna, galera Então aí é bom pra se explorar Se esse vídeo tiver um bom feedback de likes, galera, eu vou queixar o modpack pra caldôs Mas isso aí é porque só o modpack, o mapa não, o mapa é porque só não fica certo, assim como eu fiz nas outras, e eu fiquei olhando com fias sacrais e não lembro quanto foi, galera, uma das nossas séries antigas e uma das coisas de sobrevivência, Ficou pensando, galera, aproveitando que eu esqueçava com o mapa, quando aquela série acabou, pra caldôs, e que eu pensei que fosse uma continuação dela, mas tipo, que a gente esqueçasse, tipo, aquela fila que a gente esqueçou, tipo, a gente pôs pra um lugar melhor naquele mundo, galera, mas que eu fizesse, tipo, alguma coisa melhor na série, tipo, o Sarmodis, galera, Porque pra quem que não lembra, ou pra quem que não era inscrito no canal, foi que eu fiz aquela série, eu fiz Mufanila, galera, que é como que eu passei com a quadra do nosso mundo Mundo... O que é isso? 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 O que é isso?